Oi pessoal, tudo bem? Essa semana eu conversei com uma colega sobre sedimentos urinários e aí resolvi fazer essa apresentação aqui pra vocês. Esse foi o caso que ela me enviou. Então olha como tem bastante sedimento flutuante nessa bexiga. E na urinálise a gente teve essa resposta aqui, ó. A gente tem uma urina de aspecto turvo, ela tem leucócitos, bastante hemácia, alguns filamentos de muco e uma bacteriúria moderada, alguns cilindros e alinos e granulosos. Então como é que a gente consegue associar aquela imagem com o que a gente pode encontrar no resultado da urinálise? Eu fui procurar o que a gente tinha na literatura sobre isso. Antes de mostrar qualquer artigo, eu queria mostrar esse vídeo aqui. Isso é um balão de festa, balão de criança com água dentro. Então observem o tanto de sedimento que a gente vê aqui. E fiquem atentos que isso também ocorre com solução fisiológica. Então coloquem lá o transdutor de vocês num saquinho daqueles de solução pra ver como é que fica. Pra saberem que quando forem injetar a solução fisiológica, ou se tiverem feito alguma lavagem, alguma coisa assim na sondagem, pra ficarem atentos que pode ser isso. Esse caso aqui, eu não tenho vídeo dele, mas foi um caso que eu fiz há bastante tempo. E a gente esperava uma urinálise muito feia, porque tinha filamentos, tinha um sedimento bem feio aqui nessa bexiga e na verdade o resultado veio como lipídios na urina. No caso esse aqui era um cachorro, então a gente tinha que investigar se tinha hiperlipidemia por alguma causa endócrina ou até alimentação. Esse aqui é outro que tá bem, bem feio, com bastante sedimento. E aí eu trouxe esse artigo aqui, só pra vocês verem que tem características ultrassonográficas de lipidúria em gatos normais. Então a gente sabe que os ecos são frequentemente vistos na bexiga de gatos e que tem sido atribuídos a hematúria, piúria, cristalúria e lipídios. Então nesse aqui eles pegaram 40 gatos normais e fizeram a cromatografia pra mostrar os diferentes tipos de gordura que tem na urina do gato. E aí de 66% desses que tinham ecos suspensos, 66% deles não tinham achados significativos além de gordura na urina. Então lembrem da gordura. Aqui eu só trouxe dois vídeos pra mostrar o contraste entre uma bexiga que tem um pouco de sedimento flutuante e um de um paciente com uma hematúria grave com bastante sedimento. Esse aqui é um artigo bem recente de 2019 e eles tentaram fazer essa associação entre os achados ultrassonográficos da urina e a urinálise. Eles avaliaram 194 casos e eles não chegaram a um valor preditivo positivo alto com relação aos sedimentos ativos. Então eles falam a significância clínica aqui pra lembrar que nem sempre porque tem ecos, quer dizer que a gente precisa se preocupar se o animal não tem sintomas, né? E ao mesmo tempo, se não tiver, tiver uma urina totalmente anecogênica, que pode ocorrer também quando a densidade tá baixa, não quer dizer que não precisa fazer urinálise, porque pode ser que tenha, sim, sedimento ativo. Esse aqui eu só trouxe como curiosidade pra quem quiser baixar esse artigo e olhar a imagem, eles encontraram uma estrutura arredondada dentro da bexiga que tinha gás dentro e aí eles chegaram à conclusão que era uma bola de debris laminada que tinha gás dentro, então era uma imagem bem legal pra quem quiser procurar e olhar. Não tinha sombra acústica, parecia um grande cálculo sem sombra acústica. E aqui, esse artigo bem legal também sobre o artefato de Twinkling com o Doppler, quando a gente coloca o Doppler pra avaliar o sedimento. Eles mostram, então, eles pegaram urólitos de caninos e felinos e fizeram os moldes, fizeram os phantoms, né? Pra mostrar que todos aqueles cálculos, independente do tipo, todos os cálculos mineralizados formavam o artefato, 100% deles, e que os cálculos que eram mais irregulares mostravam ainda mais artefato, e eles falam também que o artefato é mais sensível pra mostrar a cristalúria na bexiga do que a urinálise. Então, eu vou mostrar dois exemplos meus aqui. Imaginem a gente coletando urina por cistocentese aqui, pode ser que a gente não pegue tudo isso aqui, né? Só que quando a gente coloca o Doppler, a gente consegue ver esse artefato colorido aqui, mostrando que tem mineralização ali. E nesse caso, um pouco mais grave ainda, porque a gente já consegue até ver sombra acústica nesse sedimento que tá depositado, e o artefato aqui. Espero que tenham gostado, se tiver uma imagem legal, mandem pra mim. Até mais!